Tão linda a vida com Jesus Tão doce assim, nunca pude imaginar Sua voz falou em meu coração Suave como a brisa que vem do mar O seu amor é bem maior que o mundo Um sentimento profundo Que invade todo o meu ser E é tão bom Posso dividir com você Um amor tão grande assim Não cabe tudo em mim Tão triste A vida sem Jesus Sozinho Eu jamais quero ficar Te amo Ele me disse assim Não chores Fique sempre junto a mim O teu amor É bem maior que o mundo Um sentimento profundo Que invade todo o meu ser E é tão bom Posso dividir com você Um amor tão grande assim Não cabe todo em mim Não cabe todo em mim Posso dividir com você Um amor tão grande assim Não cabe todo em mim Não cabe tudo em mim E é tão bom Beleza O teu amor de Deus E é tão bom É isso É isso Eu nunca fui Como saí era E é tão crossed E é isso Tão basta E é tão fraca E é isso Qu meny Legenda Adriana Zanotto